A palavra de vida hoje vem de versículos do Êxodo capítulo 12 versículos 15 e 17 Durante sete dias comam pão sem fermento, no primeiro dia tirem de casa o fermento porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Celebrem a fecha dos pães sem fermento porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito, celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Esta é a palavra de Deus, amém. Nossa igreja está celebrando o dia de vitória para que tenhamos esta vitória que todos queremos. Seja nos postos de trabalho ou na família, nas escolas ou na nossa vida como cristãos, todo mundo quer a vitória. Para recebermos essa benção da vitória precisamos fazer alguns ajustes nos nossos corações. Para quem? Para aquele que dá as bênçãos precisamos ajustar o nosso coração. Diz em Isaia 55 versículo 8 Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declaro ao Senhor. O Senhor diz que há diferença em como nós pensamos e em como nós conduzimos as nossas vidas e de como Ele pensa e faz as coisas. Vamos examinar isto olhando para a festa chamada a festa de Pãos Ásimos, ou seja, Pãos sem fermento. Ao entender o que Deus nos diz e pela ajuda do Espírito Santo, seremos capazes de fazer ajustes nos nossos corações para viver de acordo com os caminhos de Deus. Vamos experimentar grande vitória no dia da vitória e completar este ano com sucesso. Amém. Vamos olhar para a festa dos pães sem ásimos, pães sem fermento. A primeira vez que começou a festa dos pães ásimos foi num ponto muito importante na história de Israel e foi no tempo do Êxodo. Se este é o mar Mediterrâneo, vamos olhar para todos os processos aqui, é a península de Sinaí, como lemos, é a péssodo, versículo 14. Quantos dias ou sete dias deve-se celebrar a festa dos pães ásimos? Então, é um pão duro e os israelitas chamam este o pão de sofrimento porque não tem fermento. Deveria ser celebrado por sete dias e a festa dos pães ásimos começa no dia da Páscoa. Agora vamos olhar para o cenário histórico. Este é Ramesses de onde eles partiram e dali foram até Sukkot, depois foram a Etam. Até este ponto eles poderiam atravessar e ir à terra de Cana. Vês que chegue neste ponto, eles já estão encerrados no deserto. Como podem ver, tem água a partir daqui. E Deus nos liberou pelo mar vermelho, aqui, antes de meteoros. E partiram de Ramesses aos quinze do primeiro mês. E era na quinta-feira. E viajaram todo dia e chegaram em Sukkot no dia seguinte, dia 16. E era sexta-feira. E dali viajaram e chegaram em Etam no dia 18, que já era domingo. E dali viajaram até antes de Mekdor. Isso foi uma jornada de dois dias. Chegaram lá no dia 20, já era terça-feira. E por estimar a distância. Concluímos que dois milhões de pessoas só poderiam viajar por 25 quilômetros por dia. Tudo isto é explicado em detalhes no livro oitavo das séries da História da Redenção. Então, na noite do dia 20, eles atravessaram o Mar Vermelho. Na quarta-feira, dia 21. A história que atravessaram o Mar Vermelho foi algo extraordinário e que marcou a história para os israelitas. Se calcularmos a partir do dia em que eles saíram de Ramses, porque neste dia, dia 15, eles celebraram a Páscoa. A Páscoa foi o primeiro dia da festa chamada a festa dos Pães Asmos. Como lemos em Êxodo, capítulo 12, versículo 15, eles deveriam celebrar esta festa durante sete dias. E Deus diz que o primeiro dia e o último dia são datas muito importantes. São dias santos para vocês. Que maravilhoso é isto! Deus lidera-nos a cada dia para nos enquadrar nas suas festas. Vem que a partir do 15º dia até o 21º dia, que é o dia de grande vitória. É verdade que partiram de Egipto aqui, mas eles não tinham uma completa vitória, porque havia alguém que estava lhes seguindo. Quem? O faraó. O seu exército estava a lhes perseguir. Quando atravessaram o Mar Vermelho, vieram todo mundo enterrado no Mar Vermelho. E eles receberam uma completa vitória. E este dia é exatamente o sétimo dia. E o que acontece durante os dias desta semana é a festa dos Pães Asmos. Esta festa é tão importante e de maneira que lemos no versículo 15, que se alguém não remover o fermento de sua casa, e se não comer este pão sem fermento, será cortado de Israel. Você sai de Ramsés e junta-se a Israel, e se você não participa desta festa, você é cortado de Israel. Significa que você está morto. Atualmente, a palavra cortar é carav, em hebraico. Significa cortar a aliança. Significa que tens uma relação muito próxima com os mortos. Se eles cortassem a aliança, deveriam cortar do meio os animais. E eles caminhavam por meio das partes. As carav, significa cortar a aliança. E se Deus dizer, se você não observar a festa dos Pães Asmos, você é cortado do meio do seu povo. Significa que você é cortado da aliança de Deus. E Deus chega a dizer que esta festa deve ser lembrada através de todas as gerações. Até agora, já sabemos que quando Deus diz, é por todas as gerações, isso não significa primeira, segunda e terceira geração, mas continuamente. O versículo 17, como lemos na nossa leitura bíblica, diz que essa será uma ordenança perpétua. Significa que esta festa dos Pães Asmos, que começou no ano 1446 a.C., deve continuar de todas as gerações até a nós. Será que estamos observando a festa dos Pães Asmos? Isto é tão importante. A questão é, por que isto é tão importante? Para se tornar vitorioso verdadeiramente, é atravessar o Mar Vermelho e ver os nossos inimigos completamente inteirados por baixo. Isto mostra que a festa dos Pães Asmos é tão importante. Primeiro, a importância da festa dos Pães Asmos. Esta palavra, festa, é muito importante e interessante. Esta palavra, em hebraico, significa festival. Quando temos um festival, nós nos sentamos assim, levantamos, cantamos, dançamos, celebramos ali e acolá. E os nossos encontros nos domingos deveriam ser festivais de celebrações. Não apenas isso, é um ciclo recorrente. Significa que é algo que se repete continuamente. Como se, por exemplo, talvez hoje é o oitavo dia no ciclo de semana. É neste dia que o Senhor Jesus Cristo destruiu o poder da vergonha e da morte. E nos libertou. Não é este o dia de festival para nós? Deve haver algo em que devemos ser honestos ao nos perguntarmos a nós mesmos. Será que o nosso coração está ajustado ao coração de Deus? Deus diz, este é o meu hack, é a minha festa. Este é o nosso festival. Eu já fiz isso por vocês. E temos grandes coisas por aquilo que Deus já fez por nós. Assim como os pensamentos de Deus. A festa dos Pães Asmos é muito importante, como já vimos. Mas também é marcar o tempo. A festa dos Pães Asmos marca o tempo. Como já vimos, a palavra hack é o tempo recorrente. O ciclo recorrente. Quer dizer que isto vai acontecer mais e mais neste tempo determinado por Deus. Quer dizer, no calendário divino. Uma coisa que marca o calendário de Deus é isto. Exatamente no sétimo dia, Deus levou estas pessoas de vários acampamentos e fez com que exatamente no sétimo dia eles atravessassem o mar vermelho e tivessem uma grande vitória. Isto é uma ligação muito importante na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma ligação muito importante na demonstração divina da história da redenção. Antes de Jesus ser crucificado, a Bíblia fala disso como se Deus estivesse a contar o tempo para a Páscoa. Vamos olhar para alguns exemplos na Bíblia, se pode olhar para Lúcia capítulo 22, versículo 1 a 4. Diz que no primeiro dia da festa dos Pães Asmos, que é chamado de Páscoa. Por quê? Porque o primeiro dia da festa dos Pães Asmos é a Páscoa. A festa dos Pães Asmos, que é chamada de Páscoa, estava se aproximando. E veja o que acontece. E o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. As pessoas estavam se preparando para a crucificação de Jesus e a Bíblia faz ligação com a festa dos Pães Asmos, que é chamada de Páscoa. Então este é um tempo muito importante. Outro versículo muito interessante mostra que Jesus era como se estivesse a contar o tempo. Vamos voltar para Mateus 26, versículo 1 a 2. Essas coisas disse Jesus aos discípulos. Aqui já é Jesus falando. Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Vê que a Páscoa, que é o início da festa dos Pães Asmos, é bem ligada à crucificação de Jesus e Jesus está bem ciente disso. E Ele estava a dar a entender esta contagem. Esta é a importância da festa dos Pães Asmos porque marcam o tempo de Deus. Agora, o que é fermento? Vemos que é importante porque marca o tempo de Deus. Mas outra coisa tão importante aqui é que durante esses sete dias devemos renovar o fermento das nossas casas. Para isso precisamos conhecer o que é isso de fermento. Isto significa que não posso ir para daria a comprar pão ou rufados. Não. E vamos procurar saber o que realmente é fermento de acordo com a perspectiva de Deus. Fermento é o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Não apenas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus, mas todo tipo de ensinamento que bloqueia aquilo que é a caminhada ou o atendimento ao Senhor Jesus Cristo. Qualquer tipo de doutrina ou ensinamento que bloqueia o acesso ao Senhor Jesus Cristo. Jesus diz que este sim é o fermento. Veja aqui em Mateus capítulo 16 versículo 12. Então entenderam que não estava Jesus lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. O que os fariseus e os saduceus faziam? Eles ensinavam a Bíblia às pessoas. Jesus diz a eles, vocês ensinam a Bíblia, ensinam acerca dessa dimensão espiritual. Vocês pensam que querem alcançar ou ter a vida eterna, mas vocês não vêm a mim. A parte mais importante da adoração, a parte mais importante dos estudos, deve ser o Senhor Jesus Cristo. Se não tens o destino bem claro e está, preste a se perder. O destino deve estar bem claro porque estamos aqui hoje por causa de Jesus Cristo. Vamos olhar para João capítulo 5 versículo 39 a 40. Vamos ler junto em João capítulo 5 versículo 39 a 40. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Vamos olhar para o nosso redor, final de contas, o que é o fermento. Fermento é as informações, os ensinamentos ao nosso redor, que bloqueiam o caminho de chegar ao Senhor Jesus Cristo. Devemos saber que este sim é o fermento. Segundo, fermento é hipocrisia. Hipocrisia significa que o seu interior e o seu exterior são duas coisas diferentes. O grandioso exemplo se encontra nos escritos de Reverend Pat que dizem, Por favor, não finge saber. Se você não sabe, não finge crer. Se você não crê, não crê. Acabou. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. O Deus que sabe tudo é omnisciente. E o Deus que está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele sabe e vê o seu coração. Por que vai fingir que você sabe? Por que vai fingir que você crê? Quando não. Mas preferível cair de joelho diante dele e dizer, Senhor, eu realmente não sei. Por favor, ensina-me. Senhor, eu não tenho fé no Senhor. Por favor, dê-me a fé. Porque o Senhor é autor e aperfeiçoador da nossa fé. É isso que Deus requer de nós. Ele não quer que sejamos perfeitos. Porque Ele sabe que não podemos ser. Diz que a hipocrisia é igual a preceito dos homens. As regras colocadas pelos homens. O que é isso? Isto é a forma de humanismo. Afinal, o que é humanismo? Quem é que está no centro? Eu, quando crescia, pensei que o humanismo era uma boa palavra. O que é humanismo? A lei é o centro da vida. Mas nós não podemos ter os homens no centro da vida. Mas sim, vamos trazer um exemplo disto. Mais tarde, nós vamos olhar para a passagem em que Jesus diz que aquilo que é o fermento é a hipocrisia. em Lucas capítulo 12 versículo 1 Lucas 12 versículo 1 Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos dizendo, tenham cuidado com o perfeito de parísimos que é a hipocrisia o que os parísimos fazem? eles fazem orações longas e usam essas batas bem longas para mostrar que eles são crentes que eles são líderes na fé será que nós não fizemos as mesmas coisas? eu sou crente, eu posso orar sou melhor que estes eles não creem, mas eu creio e Jesus diz que tudo isso é hipocrisia em Mateus capítulo 16 versículo 9 Jesus diz, perdão, Mateus capítulo 15 versículo 7 a 9 ele diz que vocês hipócritas certamente Isaías profetizou a vosso respeito estas pessoas me honram com as suas próprias bocas mas o que é que está longe de mim? são os seus corações o que Deus quer de nós hoje em dia não é apenas cânticos mas o coração Deus não quer apenas um vago louvor e adoração mas os nossos corações aqui e ele diz que em vão eles me adoram porque o que é que não está aqui perto os seus corações e Jesus diz que eles ensinam como preceitos como doutrinas preceitos dos homens o ensinamento dos homens é fermento um grande exemplo deste fermento é que é contagioso você sabe que um pouco de fermento pode levedar aquilo que é o trigo Jesus diz que cuide-se do fermento e não falou isto a muita gente mas sim aos seus discípulos diz que vocês estão comendo mas devem tomar cuidado daquilo que é fermento mas para eles é que este fermento não estava em nenhuma outra pessoa do que no seu próprio discípulo Judas Cario ele é um exemplo claro daquilo que é o manismo de olhar para um cenário em que uma mulher traz um perfume de alabastro e quebra para ungir a Jesus faz que diz que os discípulos ficaram enfurecidos e bem irritados com o cenário dizem por que desperdiçar este perfume tão caro assim começaram a dizer poderíamos poupar este dinheiro para ajudar os pobres isso não começou com todos os discípulos mas sim foi Judas Cario que instigou este pensamento vamos olhar para Mateus capítulo 26 versículo 8 a 9 Mateus capítulo 26 versículo 8 a 9 diz os discípulos ao verem isso ficaram indignados e perguntaram por que este desperdício este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres ajudar os necessários ajudar os pobres é muito importante deveria estar no centro dos corações dos discípulos é Jesus Cristo mas o que aconteceu vemos que eles renovaram Jesus do centro da vida e estão a colocar os pobres necessitados outras palavras estão a colocar os seres humanos no centro vamos agora aposar o livro de João capítulo 12 versículo 4 a 5 o apóstolo João diz claramente que Cristo foi instigado pelo Judas Iscariote dois discípulos Judas Iscariote e que mais tarde iria traí-lo é aqui vem que Deus apresenta Judas Iscariote como aquilo que já tinha a intenção de trair a Jesus Jesus diz por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários e isso se espalhou de maneira que o restante dos discípulos ficaram indignados qual foi a resposta de Deus aqui é que os pobres sempre estarão convoscos mas não eu aqui Jesus estava a dizer pensa em mim primeiro aqui está um grande contraste aqui está esta mulher contraste tem pessoas que estão a dizer Jesus nós deixamos tudo deixamos nossos negócios nossos barcos deixamos as nossas esposas as nossas famílias para te seguir todos os anos estamos a te seguir tudo isso aconteceu antes da crucificação e chega um tempo diz que precisariam vender este perfume e ajudar aos pobres e Jesus diz lembre-se do que esta mulher fez o que esta mulher fez na realidade se um lunático vem chorando e quebra um vaso com um perfume muito caro e comece a ungir a Jesus e comece a limpar os pés de Jesus com o cabelo dela isto se parece com uma mulher louca e qual é a resposta de Jesus ao discípulo é de que lembre-se daquilo que esta mulher fez tem todas as gerações por vir porque isto é para o meu sepultamento você pensa que isto é chocante porque ainda não está morto como é que alguém pode sepultar alguém que ainda está vivo você pode achar que isto seja algo ofensivo mas Jesus diz que isto ela está a fazer para o meu sepultamento para nós esta mulher parece que está fora de si parece que não entende o que faz parece que está a desperdiçar um perfume muito caro este perfume que deveria ser vendido para a ajuda aos pobres mas parecia que de alguma forma ela sabia que Jesus iria morrer os discípulos não sabiam apenas ela sabia por que? porque ela colocou Jesus em primeiro lugar a mensagem muito importante como é que ela sabia que Jesus iria morrer porque Jesus falou vamos ler em Mateus 26 versículo 12 Jesus disse quando derramou este perfume sobre o meu corpo ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento é o próprio Jesus que esclarece este assunto esta mulher sabe que eu irei morrer está a preparar o meu sepultamento é Mateus 26 versículo 12 que lemos agora lembre-se que lemos o início deste capítulo Mateus 26 versículo 1 e 2 Jesus Jesus já havia dito a mulher estava lá junto com os discípulos a única pessoa que entendeu o tempo de Deus a obra da redenção de Deus foi esta mulher como assim porque ela havia removido o fermento dela devemos antes do final do ano orar para os nossos corações nós dissemos que queremos em Deus Pai e no Filho Senhor Jesus Cristo mesmo assim os nossos pensamentos ou as nossas mentes estão muito longe deveríamos orar sim Jesus como centro da nossa vida ou o mundo como centro da nossa vida esta é a vida que o reverendo Pai nos ensina é por isso que estamos estudando a palavra da história da redenção também queremos entender a história da redenção de Deus assim como o tempo de Deus mas se não removermos aquilo que é o fermento no nosso coração poderemos estar num cenário onde a palavra de Deus é ensinado e podemos ter aquilo como algo superficial mas há aqueles que vão levar aquela palavra para o coração e fazer o que deve ser feito para ser lembrado em todas gerações vindoras a remoção do nosso fermento é muito importante a conclusão é na festa paisagmos e removermos o fermento de nós que tipo de bênção não estão aí quando removemos o fermento o que vai acontecer vamos atravessar o mar vermelho significa que teremos uma vitória final completa a verdadeira vitória não esteve aqui quando eles saíram no primeiro dia de paz deveriam percorrer todos os sete dias até antes de atravessar o mar vermelho os inimigos ainda estão pertos é verdade que o dia da libertação de Egipto é o dia de grandes bênçãos mas quais são outras bênçãos que existem aqui na bíblia o templo de Ezequiel é o que tem a ser construído o templo de Ezequiel é explicado a partir do capítulo 40 de Ezequiel até 45 significa que é do capítulo 40, 41, 42, 43, 44 45 em todos os capítulos de Ezequiel Deus diz observe a festa dos pais asmos lembra-se que a festa é muito importante porque marca o tempo de Deus então a visão do templo de Ezequiel o livro 11 é acerca da visão do templo de Ezequiel a visão do templo de Ezequiel e a remoção do fermento é muito importante isso é encontrado em Ezequiel 45 versículo 21 diz que no dia 14 do primeiro mês vocês observarão a Páscoa uma festa de sete dias na qual vocês comerão pão sem fermento Ezequiel 45 versículo 21 algumas vezes uma delas é o tempo do rei Ezequiel ele foi reconhecido como um bom rei porque celebraram a Páscoa de uma forma incomum e sem precedentes mas quais são os resultados de celebrar a Páscoa vamos nos voltar para a segunda de crônicas capítulo 30 versículo 18 a versículo 20 assim mesmo comeram a Páscoa contrariando o que estava escrito mas Ezequiel orou por eles dizendo quero o Senhor que é bondoso perdoar todo o povo e o Senhor ouviu a oração de Ezequiel e não castigou o povo espero que será nossa oração desde agora até o dia da vitória que é o último dia cada um de nós está preparado para quê? para buscar a Deus e o Senhor ouviu a Ezequiel e curou o povo vemos as bênçãos de cura no final versículo 26 a 27 diz houve grande alegria em Jerusalém pois desde os dias de Salomão filho de Davi rei de Israel não havia acontecido algo assim na cidade os servidores e os levitas levantaram-se para abençoar o povo e Deus os ouviu a oração deles chegou aos céus sua santa habitação eu ouro que esta igreja que está recebendo a palavra da história da redenção é receber o significado da festa dos pais ásimos na perspectiva da história da redenção e vamos ter que celebrar junto esta grande alegria ainda na mesma passagem diz que os servidores e os levitas levantaram-se para abençoar o povo e adivinham o que aconteceu Deus os ouviu a oração deles chegou aos céus a sua santa habitação vocês estão preparados creio que podiam fazer isto como equipe como salão como a igreja de Deus e como a igreja faz parte de todas as igrejas do mundo vamos remover aquilo que é o nosso fermento vamos lembrar o que Deus diz Isaías 55 versículo 8 os meus pensamentos não são os vossos pensamentos os meus caminhos não são os vossos caminhos meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os de vocês para nos levar a completa vitória creio que hoje vamos nos preparar para um novo ano vamos ouvir muitos sermãos acerca de arrepender-se purificar-se entrar no novo ano com novas forças e este é o segredo para ganhar a vitória completa vamos orar primeiro depois teremos o relatório das missões nosso pai muito obrigado por nos abençoar e desesperadamente pedimos porque somos tão fracos e completamente sem forças nossos corações e se perambula para direções que não queremos que vão pedindo para os nossos corações fazer com que se ajuste para os seus caminhos e seus pensamentos ajuda a abandonar todo o fermento para que ao proclamarmos a tua palavra possamos ser capazes de entender o seu tempo as suas obras e mistérios na história da redenção agradecemos por te abençoar com a sua benevolência em nome de Jesus oramos amém